O artista da Globo detona o PT e critica a Lula pela destruição que ele fez no Brasil. Assista ao vídeo. O que eu vou dizer para eles? Olha aqui. Sentem que o papai e o vovô vão contar uma história para vocês. O herói hoje é um homem condenado em três instâncias. Um homem que quebrou o BNDES, quebrou a Petrobras, quebrou os fundos de pensão, e emprestou dinheiro a fundos perdidos para as ditaduras africanas. Vocês estão ouvindo? Papai e vovô estão explicando para vocês. Mas não se assustem que essa não pode ser a realidade de um país justo. Condenado em três instâncias. E o STF não vai apagar, na memória do povo, das pessoas de bem, não vai apagar essas condenações em três instâncias. Não vai apagar, não. O povo de bem sabe o quanto o lulopetismo destruiu esse país. O povo de bem sabe disso. Quando nós veremos uma operação que volta a ter a mesma eficiência, não é para prender gente que roubou pão, roubou leite no supermercado, não. Gente de bilhões, bilhões e bilhões de reais que essa operação colocou na cadeia. E agora, eles vão usar, obviamente, a jurisprudência, e todos esses cento e tantos, cento e cinquenta, que foram condenados, vem para a rua. E olhem, não se assustem. Talvez, talvez, os cofres públicos, ou precisamente a Lava Jato, terão que devolver os quatro bilhões de reais para esses honestos, né? Que delapidaram, delapidaram os cofres públicos. Esse depoimento meu não vai resolver nada, não vai adiantar nada. E eu, como não minto para minhas filhas, meu filho e a minha neta, eu vou ter que dizer, filha, filha, filho e neta, jamais verás um país igual a este. Obrigado. Eles estão usando de todas as formas para tentar induzir a humanidade para o abismo. E você, o que acha desse vídeo? Eu deixo aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau. Tchau.